E o que diferencia pessoas que ganham muito dinheiro de pessoas que ganham pouco é que enquanto uns se divertem, os outros trabalham, então, palmas pra gente Mais em Floripa, praia, né? E treinamento, treinamento é, putz, 95% do nosso negócio É muito mais importante você ter pessoas treinadas na sua equipe do que uma equipe de, putz, sei lá, 20, 30 pessoas que não sabem nem onde elas são É um monte de gente que não sabe onde quer chegar num banco E a coisa não acontece Isso, tudo que eu passar daqui pra frente é muito importante que não fique só com vocês Cada pessoa aqui, vocês têm que ser líder do negócio de vocês Vai pegando progressão geométrica e a gente não consegue estar pegando todo mundo Então, cada pessoa é responsável de você pra baixo O que vocês acham que no molequinho vocês só enxergam em vocês ali e pra baixo? É o que interessa, é a sua equipe O que vier de cima, excelente, a mais Mas não fiquem esperando o negócio acontecer Vocês têm que fazer isso aí, tá? Então, aqui, tem um treinamento básico Eu vou começar com o básico, o intermediário completinho Nós vamos passar tudo porque é muita gente nova, vocês precisam entender onde vocês estão pisando E o pilar número um é a crença Quem aqui na sala tem certeza que vai patrocinar alguém e fazer se alguém ganhar dinheiro? Vamos pra cima Meu Deus Então, vocês estão bem crentes no negócio Isso aqui é o pilar número um do negócio Se você não tiver crença Se você não souber onde você está Meu Deus Você não consegue passar isso para as pessoas Então, esse é o pilar número um Ter crença no seu negócio São os quatro pilares da crença Primeiro A crença na indústria Pesquisar a respeito do marketing de relacionamento Saber o quanto esse negócio é muito forte lá fora O quanto esse negócio está chegando muito forte no Brasil E que a gente não tem escapatória Saber que 27% do PIB americano está aqui 22% do PIB japonês está aqui No Brasil está começando Então, isso é só questão de estupro Alguém aqui já leu aquele livro Pai, Pai, Pobre Negócio do século XXI Alguém tem Dica Eu não vou indicar muitos livros Porque tem um monte de livros para ser indicado Mas comecem com um negócio do século XXI Que vai te situar nesse negócio Vai te situar dessa indústria aí Que a gente está Crença na empresa Vocês têm que ter crença na empresa de vocês Na Monavir Como vocês vão ter essa crença? É muito fácil Vai ler a respeito da empresa Vai ler a respeito dos dados da empresa E... Que são grandiosos Isso você tem que estar passando com as pessoas Terceiro pilar Os produtos Simples Pega e leva em algum nutricionista A qualidade dos produtos é muito boa E... Crença em vocês Eu acho que isso é o mais importante Mas... Esse pilar aqui só vai ser construído Se vocês tiverem essa crença inicial Esses três pilares Né? Os windows Gente, a indústria É muito forte Esse negócio Não tem como Ser errado É um momento muito novo Que está chegando A empresa Os dados estão lindos Os produtos são muito bons Agora Se vocês vão dar certo ou não Aí eu já não sei É se vocês Então tenha consciência disso Tá? Eu vejo muita gente que vai culpando Culpa o amigo Ah, meus amigos não fizeram Ah... Meu vínculo social É... Vocês têm... Vocês têm que ter um lugar para vocês Se o negócio de vocês não está funcionando Não é o amigo Não é a indústria Não é os produtos Não é a empresa Vocês Né? Nunca jogar a culpa no outro E é o que eu vejo mais... Eu vejo muita gente fazendo isso Pô, o cara não está fazendo Pô, se o cara não está fazendo Vai apresentar Todas as pessoas Que queriam fazer E não ficar Ligando e enchendo o saco do cara Né? Se o cara não quer É... Paciência O negócio é dele Que... O pessoal que está começando Vocês vão reparar que assim Muitas vezes a gente prejulga alguém A gente vai pensar assim Meu Deus Esse cara vai arrebentar Meu negócio Né? Você vai lá e cava Seu amigo O cara não faz nada É... É... Muitas vezes tem pessoas Que você fala assim Meu Deus Será que eu convido? Né? Você fica com dó De convidar a pessoa Isso aconteceu comigo E... O cara entra Em uma semana O cara vira ciúdo Isso vai acontecer demais Eu cadastrei esses dias Um frentice do posto Quem é que cadastrei Um frentice? É... Gente, não tem como Eu cheguei pro cara Aliás, eu fui abastecer Eu dei bom dia Eu falei Pô, bom dia Olha esse céu Que dia lindo Maravilhoso Nossa Você tá me ligando O cara é sensacional E eu falei Cara, seu dia tá maravilhoso Ele é demais Ela falou assim Cara, você quer melhorar ainda um pouquinho Seu dia? Quero Como é que você tá hoje? Oito e meia O que é? E falar que você é de negócio Você não perturba a minha empresa Oito e meia Apresentei o plano Nove e meia Ele passou o cartão Ele ainda é frentista Por quê? Que é lá que ele faz os contatos dele Ele tá com um título de silver Quase gold De ganho de 900 reais Ele tá com um ganho de 5, 6 mil reais Só que ele não sai do posto Porque lá ele não entrega o cartão Eu vejo gente Com uma lista maravilhosa De empresários E empreendedores Os caras se planam Meu Deus O cara tá lá Pra fazer contato Então não discrimine ninguém Então tenha essa consciência inicial Se o negócio tá errado É culpa de vocês Não é culpa da empresa Não é culpa dos produtos Vocês não estão se dedicando o suficiente Ou é o convite Ou o fechamento Né? Essa é a crença E informações básicas Pra vocês aprenderem A fazer o negócio MVP O que é o MVP? O pessoal bem novo aí É a ferramenta que você vai receber Quando você começou a desenvolver Chega junto com os produtos Devorem isso daí Isso aqui é o que vai te fazer entender Onde você tá locado Onde tipo de negócio que você tá É... Vocês receberam esse material Após a reunião Da pessoa que... Ainda não Ainda não? Tem que ter E... Ah, desculpa Eu tô com o material dela Você foi na reunião A gente mandou um material Eu não sei o que o produto Já tô fazendo isso Desculpa Eu já tava de novo Eu não tô com o papo Ah, é? Ah, é? E esse é o... E esse é o... Ah, é? Ah, é? Ah, é? Desculpa, perdão Eu aproveitei Mas os produtos poderiam chegar mais cedo Demorou cedo? De quatro dias? É de quatro anos cinco dias Bom, vamos lá Leituras complementares Esse que eu indiquei Comecem, pai pobre e o negócio século XXI São os dois melhores Para vocês entenderem o tipo de indústria que vocês estão O que é essa palavra em fogueira? Isso é muito importante também Para vocês... Olha o pesantinho Esses livros ali Compre, gente Esse aqui é a Bíblia Bíblia Nossa, a Bíblia é sagrada E... Sempre permanecerem na fogueira Não saiam na foto Ah, não tem convidado Vai numa reunião Porque cada pessoa Tem algo muito legal para te passar Né? E... É muito bacana Que... A questão de afinidade Tem pessoas que me odeiam Que ficam... Bom... O pessoal vai lá Começa... Eu começo a apresentar Nossa, que cara chato Né? Fica gesticulando Acelerado As pessoas se identificam Aí vem minha irmã Que parece um cinto de pelúcia Falando toda E ele tá... A pessoa se visualiza lá Né? Então... Tem ele e perfil Olá, desculpa Eu perguntei A nossa perma Eu botei o CD Que até o presumo Que me deu Às vezes até eu quase durmo Quando eu tô dirigindo Que eu boto no carro E ela falando Aquela carro Carro Então é legal assim Vocês irem todas as apresentações A Rita fala muito nisso Que quando ela entrou no projeto Ela olhava o pessoal apresentando E todo mundo acelerado E gritando Ela falava assim Gente, esse negócio não é pra mim Né? O pessoal com muita energia Era toda meiga Toda calma E vocês vão reparar Que existem N tipo de líderes Né? Existe aquele O porra louca Blacks é assim Mas existe o cara engraçado Existe o cara cético O cara tímido Cada um com uma característica Né? Não tem muito Pô, esse vai dar certo Esse não vai Não tem Só que todos esses Têm uma característica em comum Persistência Né? De fazer Negócio Cada um Na sua velocidade Isso aqui não é uma corrida Né? Cada um tem o seu tempo De chegar em um título Não se frustrem Pelo resultado do Pô, aquele cara Foi muito mais rápido Do que eu Vocês têm que se comparar Com vocês Tá? Eu costumo falar Que o título De Black Diamond Black é 200 mil reais Tá aqui Tem muita gente Que entra no projeto Nessa distância do Black Tem pessoas Que entram nessa distância Tem pessoas Que estão lá na parede Então depende Tem pessoas que Pô, o cara já Já vem desenvolvendo Habilidades Que vão se enquadrar Com o navio Tem pessoas Que vão ter que Se desenvolver demais Pra chegar próximo do Black Então Cada um tem seu tempo Não se fiquem Se colocando pra baixo Ah, aquele Entrou depois Me atropelou Aí eu fiz isso Que o meu cunhado E a minha irmã Me atropelaram Aí eu fui entender Que eu tava Gastando muita energia Eu tava até Assustando as pessoas Aí eu Caio maluco E aí eu tive que Começar a baixar Um pouco Tem que ter aceleração Só que uma aceleração Mais controlada Eu chegava E meus amigos Descabelados Com lágrimas Não, 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 não Fica Ai, não, não Meu Deus O que que ele bebeu O que ele comeu Né? E Então Não tem um tempo De identificar os erros Né? Eu tô falando coisas Que eu vou falar Lá na frente Mas Leiam Participem O máximo possível E Sempre troca a ideia Com as pessoas Não é porque a pessoa Tem um título mais baixo Ela sabe menos Eu vejo Muitas pessoas Com muito mais informação Com título baixo Do que pessoas Com os títulos lá em cima Então é sempre legal Ter essa troca de informação E todo mundo tem algo A acrescentar Vou colocar esse slidezinho aqui Aqui é o slide informativo No Face A nossa comunidade não Essa é a Mona Black Tem uma aba Arquivos Vocês já viram Essa aba? Não? Entra e dá um cliquezinho aqui Lá tem todas as informações Do nosso negócio Vocês acabaram de entrar no projeto Vocês precisam estudar gente Estudar Estudar pra rebater Informações com as pessoas Bom, o cara chega e fala A Fala A, B, C Enfim Coisas que você ainda não tem Informação pra rebater São contatos que vocês vão perdendo Então vocês estão vendo Que devora Vocês tem que entender Onde vocês estão situados aí Tá? Então tem essa aba de arquivos Aqui a gente vai atualizando tudo Em tempo real Sempre Todos os dias A cara eu posto Eu posto Vocês estão Vocês podem Estar postando coisas bacanas Informações É aberto pra todo mundo Estar compartilhando coisas positivas Facebook Muito importante isso daqui Esse é o título mais difícil Colocar as duas primeiras Por quê? Porque você ainda não teve resultado Então reconheçam as pessoas Pelo esforço Isso aqui é legal Porque cria um Meio que um Uma energia positiva aí De A pessoa se sentir bem Puta Passei pelo primeiro estágio E todo mundo gosta De ser reconhecido É no papel De quem patrocinou Fazer isso No face Pô Você está patrocinando as duas pessoas Vai lá Coloca a pessoa ali E é muito legal Colocar o nome da pessoa Aqui em azulzinho Pra gente adicionar no face Pra gente ir trocando ideia Isso aqui é um grupo de pessoas Se ajudando É isso Nosso negócio Se ajudar Se ajudar Tá? Tem alguém aqui na sala Que o Downline já bateu o título E não sabia disso daqui? Em outras palavras Tem alguém que colocou alguém E o cara bateu o título E não sabia Dessa questão do Facebook? Não? Legal? Então O pessoal avançou de título No reconhecimento ali StarMill, Silver Pra promover Esse tipo de negócio Isso aqui é muito importante Pro pessoal que está começando São três tipos De reunião na rua na vida Tá? Primeiro Reunião individual Para que serve a reunião individual? Para a pessoa se desenvolver O que é individual? Você sentar do lado do seu amigo E ler o slide É assim que a gente começa o projeto Não fiquem com medo de apresentar Porque Pô, vocês veem o pessoal Aquela bomba de informação O que todo mundo pensa no início? Nossa, eu não consigo falar um décimo disso, né? Leiam o slide Todo mundo começa lendo o slide E por incrível que pareça Dá mais credibilidade Para o seu contato E você ler o slide Do que uma mega apresentação De alguém que ele não conhece Porque a pessoa confia muito mais em você Do que no cara Que está falando Para ganhar 25 mil Ah, que cara Que está falando Ah, tem que ganhar 30 mil 40 mil Você vai lá e ler o slide Cara, é assim É assim O cara gostou Ó, você quer ver como é que funciona? É leva É numa reunião aberta Tá? Caseira É, deixou Ficou claro? Individual? Então é aqui que vocês vão se desenvolver Essa é a mais importante de todas Reunião caseira O que é reunião caseira? A pessoa acabou de entrar Primeira reunião Você patrocina alguém Indica alguém Dia seguinte Passa o treinamento No caso esse O Léo vai passar o basiquinho aí O 4x4 Faz a lista Com essa pessoa A lista de 100 nomes Fica do lado dela Para ouvir o convite Porque os convites iniciais Desastrem, né? Você vai tentar convidar A pessoa começa a te fazer perguntas E você desespera E faz tudo errado Então A primeira reunião O downline O upline Tem que estar do lado da pessoa Fazer a lista E ensinar a convidar O Léo vai passar lá na frente E questão do volume Essa primeira reunião Vocês têm que colocar No mínimo 10 pessoas De 10 a 15 Por que de 10 a 15? É aqui que você começa O seu negócio Se você fizer com poucas pessoas A tendência de fechamento É menor Você levou 3 3 ficam mega animados Só que são poucas pessoas A chance de alguém entrar É menor Se você tem 10 E 7 ou 8 animam E 1 entra Sempre tem o cara Que é bem empanedador Ele vai chegar Cara e estou dentro Esse negócio é só produto Para não arrebentar Porque todo mundo é assim Então é Entrou uma pessoa E entrou um monte Por isso que a primeira É muito importante Se você quiser ter De 10 a 15 pessoas Quantas pessoas Você tem que convidar? 30 20 20 25 30 É assim Concentrem toda a energia De vocês Nessa primeira reunião caseira Que é a mais importante Algumas pessoas Atenderam nadouro Aqui na sala Foi me convidar Aos poucos O Léo foi um deles Léo Não, cara Vamos Léo A primeira É importante Porque ali Você já faz O seu negócio ter resultado Já entra A mínima Você já tem título Pronto O negócio facilita Porque o difícil É colocar as duas primeiras Então foque nisso daqui E depois dessa Continua fazendo caseiras Sempre foque aí De ter o mínimo 10 pessoas Numa caseira Tá? É bem importante E qual motivo De fazer Ser tão bom? É muito informal Você chegar Na casa Do seu amigo Pô O pessoal Tira o tênis É bem que um bate-papo Não é nenhuma reunião Galera Entrei nesse projeto Vou começar a desenvolver Quero compartilhar a ideia Se vocês gostarem ou não É com vocês Só quero compartilhar Só que não tem Ninguém que não gosta Não vai querer ganhar dinheiro Para beber produtos Do bem-estar Então façam isso Foquem aqui E uma reunião aberta Que alguém já foi? Em alguma? Na CIF? Vamos para cima Só para eu ter uma ideia O que é aberta? É onde vocês vão conhecer Os grandes líderes Pessoas que já estão Com títulos acima de 20 mil reais Aqueles que a gente fala No slide Esse aqui é o Caio Esse aqui é o Rodrigo Esse aqui é o Badstone Esse aqui é o Ulisses Se a pessoa gostou Você leva a pessoa lá Tá? Eu evito Levar mais de dois convidados Em reunião aberta Qual o motivo? Quando a pessoa vai em reunião aberta E tem um monte de gente O que acontece? A pessoa já se fecha E tem um cara lá na frente Falando que está ganhando 150 mil reais É um choque muito grande E um monte de pessoa Que ele não conhece Então fica assim Cara, aquele cara quer me roubar Ou com o Raul Se eu quero ir na dele É diferente de uma reunião caseira Aqui Eu costumo levar Pessoas que já foram em reunião caseira E querem saber mais do projeto Ou pessoas que gostaram da individual Se a pessoa for na aberta Acabou 95% de chance dela entrar Então faça essas duas E faz aqui E aquele seu amigo mais empreendedor Raras exceções Que ele já pode levar na aberta direto Mas evita que dá um choque muito grande na pessoa Tá? E pro negócio ser sustentável São os três tipos de reunião Aqui é muito importante Eu desvalorizei a questão do convite Mas isso daqui é o que sustenta o negócio Sai todo mundo maluco dessas reuniões É muito importante pra distribuidores Só evitem convidar muita gente Até porque no final tem uma muvuca Você não consegue dar atenção e tirar dúvida das pessoas que estão ali Se você leva cinco pessoas Acabou O pessoal vai pra casa e nunca mais quer falar do negócio Você não consegue esclarecer a dúvida do pessoal Vira uma gritaria Gente dando foto Enfim Mas isso daqui é o que sustenta o negócio Tem que ir em uma reunião aberta uma vez por semana Tem que ir Quando vocês forem Quem não for Vocês vão entender O que eu estou tentando passar aqui Informações básicas do nosso negócio Profissionalismo Primeira coisa Chegou nessas reuniões caseiras Deixa Faz um Mulheres são bem melhores do que homens Fazer isso Coloca Faz um Banquete Não é banquete Organiza os produtos ali Deixa tudo limpinho Já fui em muitas casas Você vai ter chinelo no chão No meio Pra um lado Seja profissional Degustação dos produtos Tudo bem arrumadinho Os produtos bem expostos ali Isso ajuda demais Não ficar falando em celular Facebook Enfim Conversando no meio telefone Duas dicas Cachorro e bebê Longe Tira toda a atenção da pessoa que está lá Você vai falar do binário Entendeu, né? Binário Aí todo mundo nessa Ele fodeu Binário Olha, você vai explicar a generalidade Aí é claro Gente, você tem o binário O cara ganha uma tese de Harvard Blá, blá, blá Você está explicando O bebê grita Você continua O cara olha Nossa, pirâmide Fodeu E não tem como voltar E não tem como voltar Aí o bebê dá um outro gritinho Deu de novo Aí você vai falar as diferenças do binário Já perdeu totalmente o foco Na parte mais importante do projeto Então cachorro Nossa, cachorro Então binário Passa o cachorrinho De todo mundo Assim Binário, gente Binário Todo mundo olhando o cachorrinho Então cachorro Criança Celular Facebook Desliguem Por mais que você já assistiu a apresentação 20 vezes Às vezes Em uma reunião caseira Vão ter 4, 5 distribuidores Só que os convidados Não sabem quem está no projeto Ou não Aí você começa a olhar no telefone Aí o que o convidado vai pensar Puta, eu estava gostando Mas aquele cara Não gostou Estou achando que esse negócio foi bom Falar em telefone Esquece Fica olhando para a tela Vocês podem Gente, eu tenho que fazer o único Às vezes Faz o olho para a tela Nossa Eu odeio meu namorado Mas foca na tela Para não tirar a atenção do convidado Isso é bem importante também Produtos Sempre levar Cada um é responsável pelos produtos Do seu convidado Tem muita gente que só vê Não vai ver como negócio Monavi É o conjunto São as 6 estrelas Muita gente só vê como dinheiro O produto É essencial Tem gente que não leva os produtos Na apresentação Então leva Todos os produtos Para fidelizar as pessoas Muita gente A gente quer comprar um energético E se apaixonar no energético É o que faz a pessoa entrar no projeto Produto com colágeno Mulheres Toma um cálculo É muito mais simples Tomar um produto Que já é uma bomba de vitamina C Ao mesmo tempo Uma bomba aí De vitamina C e colágeno Então os produtos fidelizam Não esqueçam de levar aí E Essa maneira que a gente tem que lidar E O Leo vai falar um pouquinho agora Dos princípios básicos O pessoal que acabou de entrar Seria legal vocês anotarem É assim que a gente começa o projeto São os 3 passos Me ajuda a receber o Leo Cristinha Bom prazer para quem não me conhece ainda Sou da perna direita da Carol Tem gente da esquerda e da direita Quem aqui já fez a lista? Os novos? Os novos Quem entrou semana passada já fez a lista Para começar a fazer um negócio Tem que fazer uma lista com 100 nomes Ah, mas não tem Não, mas é difícil não sei o que Então pensa no teu aniversário Que tu tem 25 mil reais pra gastar Faz uma lista Com quem tu convidaria ele? É assim que a gente começa Eu pensei Cara, eu ganhei 25 mil reais Vou fazer uma festa Vou quebrar tudo Faz uma lista de todo mundo Que a gente conhece Sem nomes no mínimo Pra começar Como é que passa? É o outro lado aí Essa tinha Essa tinha Essa tinha Essa tinha tenha é perder o contato não tem sem falar mas é aquele que a gente liga é cara não saiu um show é que a gente conversar é normalmente que a amiga infância mas mesmo que a gente estava bem sem falar é muito próximo contato bom é aquele não tão próximo mas que a gente tem uma certa afinidade que a gente pode classificar como morro né não é quente não está nosso dia a pode não ser amigo de infância tão próximo mas a gente tem bastante afinidade e o frio é aquele o amigo do amigo que a gente faz no facebook que a gente não tem muito contato ou o cara que esbalou na rua tem um cartão para o cartão como o registro do posto que o rolojão falou vai colocar na lista depois de separar aulas classifique de acordo com a tabela a seguir uma lista viva sempre adiciona novos nomes a ela diariamente então todo dia a gente sempre lembra de alguém aquela tia aquele tio o amigo do pai o amigo da mãe o amigo do amigo coloca na lista alguém no facebook que a gente está sempre lá rolando adicionou tal é a lista viva geralmente a gente tem que estar adicionando na semana 5 contados da semana igual sucesso está lá no mvp então para quem entrou agora também devorar o mvp como falou a a média a uma média não necessariamente na semana cada cinco pessoas que a gente não necessariamente em sequência né mas cada cinco pessoas que a gente convida uma vai entrar é uma estatística da monavíria no mundo inteiro pode chamar 10 ninguém entrar mas pode chamar o décimo primeiro e décimo segundo eles entrarem aí ficou 6 para 1 né a gente chama o décimo terceiro ele entra já ficou 4 a 1 pode não ser na sequência às vezes cara puta já chamei 15 ninguém entrou vai para os próximos 15 porque nos próximos 15 pode entrar assim acontece então é pra gente ter um cadastro minha meta é o cadastro da semana eu tenho que falar com o mínimo cinco pessoas apresentar o plano para cinco pessoas no mínimo 5 então 5 convidados na semana é 5 apresentações digamos presentei para cinco pessoas na semana se eu quero um cadastro essa minha meta é uma meta modesta é meu sucesso vai ser apresentar o plano para cinco pessoas ou no dia ou quero dois cadastros vai ter que aumentar tem que falar com o mínimo 10 pessoas na semana vai falar com 10 pessoas quer dizer é apresentar para 10 pessoas vamos em cima dos números por isso a primeira reunião caseira é importantíssimo vou trabalhar em cima dos números chamar 10 porque existe o aumento a probabilidade de cadastro como é essa lista de contatos é vai classificar de acordo com essa tabela que já está lá no facebook é um arquivo estava esse arquivo vazio em planilha de excel já só pegar e preencher com os nomes aqui a atitude positiva é aquela pessoa que está sempre pra cima tá é uma pessoa que a gente sabe que tem a atitude positiva não vai chamar quem tá aqui a ele reclamando no brasil a gente conhece as pessoas negativas né ensináveis é pessoas que têm vontade de aprender coisas novas então abertas a novas oportunidades saídas vai classificando tá já foi preciso uma pessoa aí coloca o x ali credibilidade não vai chamar também aquele cara que agora o jogo que ninguém ninguém confia que ninguém caixa um não é ficar ele enfim é o que faz muito sentido isso aqui né que tem a missão né não só financeira mas de desenvolver coisas novas de estar aberto a novas oportunidades a gente já identifica vezes esse perfil aqui que tem bons contatos tá essas duas colunas aqui são as que menos interesse mas a gente classifica também tá na parte do convite a gente está de acordo com a nossa é o nosso critério ali cada um vai botar um critério para 10 para as primeiras reuniões caseiras a será que eu chamo primeiro que tem melhores contatos ou os que tem mais a missão tem mais credibilidade aí é só filtrar na planilha do excel porque eu coloco aqui também antes de atitude positiva eu coloco a planilha se é quente morno ou frio aí coloquei todos a hora que a gente parece lá uns 25 quentes liga para todos os quentes ao chamado hoje os que têm mais a missão aí nos que eu coloquei x a missão vou lá e filme parece que tem mais noção e condições é o que menos interessa porque se o cara vem com uma oportunidade de condições financeiras a gente coloca ali se o cara vem com uma oportunidade de negócio ele vai dar um jeito de entrar então coluna última lá é que menos importa e se o cara tem muito dinheiro também e não vem com uma oportunidade de negócio ele vai arrumar desculpa para não entrar todo mundo vai passar por isso eu passo por isso toda semana tá posso fazer um parênteses né pode rapidinho é acho que uma das as imagens desse negócio é que a gente escolhe o que a gente quer trabalhar e que eu fiz na minha eu fui nas pessoas chamar xizinho você começa com as pessoas melhores e rápido né só que escolher pessoas são legais de trabalhar eu tinha pessoas que tinham 6 xizinho mas o cara putz então cara um cara que era positivo é ensinável tinha tudo isso só que não dava liga e pensa o seguinte você quer você vai tentar com essa pessoa o resto da sua vida você vai querer tá com essa pessoa é eu também as pessoas que eu mais queria o bem delas para começar no início ali cara aqui nós vamos longe as pessoas que eu me sinto bem então é importante isso também essa a primeira reunião as pessoas são as pessoas que você mais gosta que o seu projeto vai nascer ali escolher eu selecionar dedo eu quero esse amigo que esse amigo cresceu comigo e sempre pois sempre foi atrás de oportunidade nunca apareceu acho que é que é legal a primeira reunião que é bem importante volume as pessoas que você mais gosta que aí fica gostoso de fazer maravilha é você conversar com seus amigos todo dia gritar coisas todos os dias e depois de um tempo vai chorar pessoas e derrar loucura não sei lá bom parte muito importante ouvir é quem é que entrou agora semana passada tá quem vai fazer um convite agora eu acabei de escrever essa manhã tá bem inspirado só que eu vou ter que ler ainda posso ler eu achei bem legal essa verdade é um pouco difícil assim né falar e tem todo mundo uma história de não vou abrir muito a história mas aí hoje da manhã acordei e veio assim porque eu tô falando com as pessoas que eu mais gosto entendeu pessoas pegando então falei oi fulano tudo bom eu tô começando o meu próprio negócio e eu queria te convidar para conhecer o trabalho que eu vou desenvolver mas tu mandou uma mensagem? não, 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 eu escrevi só ah, você escreveu para ler e falar ah, legal então eu fiz um monte de coisa assim né assim como qualquer coisa que se inicia principalmente quando se trata do seu próprio negócio é muito bom contar né com apoio e suporte dos amigos e se for, não for uma pessoa assim muito próxima daí falar ou pessoas que tem a experiência como tu, perfil empreendedor, sabe aí tipo, acho que fica suave assim, aí a pessoa não fica tão porque tá ficando a ajuda dela pra vir te ajudar no negócio que tá começando sei, mas como é que tu falou assim no telefone, tu só falou isso? não, quando eu fiz o convite eu não usei ainda isso não, mas eu não fiz os meus convites ah, mas eu não fiz, tá quase dinâmica não tá, 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 que é que já fez? quem é que já colocou o vídeo? Carolzinha, vai Carolzinha, colocou o vídeo ela se movia, ela se movia, ela se movia 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 ela se movia ah, tá não pode não, aqui é falando, pessoal, é brincadeira, mas aqui é uma roupa suja porque é eu selecionei os contatos assim que assim ó, eu falo com um lá no WhatsApp, no Facebook, até que eu não era linda eu não ligo pra quem eu não tenho um horror a isso então eu sei que eu tenho que me adaptar a essa situação então essa foi minha primeira semana fiz por Facebook e tipo, eu tinha que ficar o dia inteiro conversando com as pessoas e enrolando elas eu nunca cheguei a contar nada mas tinha que ficar enrolando, né que elas ficam em cima o tempo inteiro então eu já sabia, alguns que eu já sabia alguma coisa eu dizia ai, oi Flamengo, então como é que tá? tu se formou em administração agora, né? é assim tem uma oportunidade pra ti ah, legal, legal, legal então vai ter uma reunião amanhã topi tá, mas o que que é? então, é tudo, é visual e tal, não dá pra explicar é muita informação, né? tá, não, legal mas qual é o ramo? ai, isso esse é o problema do Facebook a pessoa vai ficar atingindo só ai, isso perde a credibilidade e quando assim não, tudo bem eu vou, olha pra dar o interesse a pessoa nunca mais me responde é, esquece quem se risca e pelo telefone ele pergunta não e não nossa é, o que que você responde? o professor saqueou 3 dias daí eu só fiz só uma vez só uma reunião que foi hoje e o que que você responde? eu não sei o que eu fizer eu e falo não tem como eu ficar pelo telefone agora negócio é negócio deve ter que te ficar em um reunião particular a gente consegue te apresentar o projeto e tirar todas as suas dúvidas mas mesmo assim não não sei não sei não sei não me gostei da verdade mas vai melhorar mas sim é esse caldo sabe bem que eu to falando isso? porque eu fiz um monte de vestido todo mundo fez entendeu? então a gente sabe todo mundo é é isso eu peguei nove contatos próximos nove só vocês terem ideia a gente pode falar que a gente está tudo bem-estar não 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 vou começar a pesquisar se ele não for não gostar de bem-estar vai descontar a gente é não não eu falei só é é é Eu já fiz alguns que querem marcar o avião segunda-feira, mas é a mesma coisa, poder para ela andar, participar, tem que sentar, conversar com ti e tal. O meu chefe, lá na secretaria, eu convidei ele, porque ele adora meta, gente. Ele adora, disse assim, Gui, é meta, tu vai adorar, tu vai adorar. Ele disse, tu tem que não, marca que eu vou, eu falei, ai, meu Deus. As características do convite, então, vamos lá. Pode pular, eu adicionei isso aqui, mas vai passando. Esse é o mais pra frente. Ah, aqui. Trinta segundos, no máximo, falar o mínimo necessário. É arriscar o palito de fósforo, ficar com ele na mão. A hora que começar a queimar o dedo, o cara vem desligar. Amiga, vem desligar, acabou, queimou o dedo, acabou. Por que? Criar curiosidade, não tentar explicar o projeto, tá? A gente tem muito orgulho de trabalhar com a Monavie, mas as pessoas não sabem o que que é. E se a gente fala que é Monavie, ou marketing multinível, esse tipo de coisa, as pessoas vão procurar no Facebook, vão procurar no Google, vão procurar, enfim, tá? E elas vão ter um pré-julgamento do que que é o nosso negócio. Então, a gente tem que fazer o máximo de esforço possível para as pessoas irem na reunião e conhecerem. Então, vamos tentar explicar o projeto, criar curiosidade, tá? Demonstrar com os fiéis estusiasmo não é... Ah, cara, eu tenho um negócio agora. É, você... Pô, eu tô meio perdido. Vai lá, vai lá pra mim. Não vou lá não, em casa pra tu ver. Vê se tu me dá uma força. Vai, né? Cara, emprego o negócio é... Eu acho que eu tenho um perfil. Como é que tu tá amanhã à noite? Ah, amanhã à noite eu tô livre. Tá, vou esperar amanhã lá em casa. Tá, mas o que que é? Cara, não dá pra explicar o telefone, a apresentação é visual, tem muitos gráficos, muitos números. Meu sócio de São Paulo vai tá lá. Cara, eu posso te confirmar? Se não, vou te tirar. Vou chamar outro. Não, 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 não. Então tá, pode. Tu começa a tirar a pessoa do negócio. Beleza, mas deve falar se lá em casa, deve pular, mas tu vai ter um verão, não sei. Não, meu sócio de São Paulo vai falar. Eu falo isso. Mas é tipo... Tu não... Tu não... Depois, eu aprendi, eu errei a mesma... Ah, eu não falo que é reunião. Porque a pessoa associa a reunião a um negócio formal, chato, burocrático, com uma etapa, entendeu? Não fala. Sim. Por que? Não na história. Evite mencionar que é marketing de rede, o que é Bonaville, tá? A gente trabalha... Quando me perguntam na rua e tal, tá, porque tá trabalhando com o quê? Cara, eu sou analista de esporte e eu trabalho com marketing de rede. Eu falo, só que pras pessoas que eu não conheço, tá? Eu tenho orgulho de falar isso, tá? Trabalha com uma na vida, mas na hora do convite a gente não vai falar, porque as pessoas vão no Google, vão no Google, vão no Google, vão tirar um... Vou tirar um... Vou querer saber o que que é. Não use palavras clichês em negócio. Cara, estou desenvolvendo um negócio, preciso de gente empreendedora para trabalhar comigo. Como é que tu tá amanhã à noite para a gente conversar? Simples. Sempre respondo uma pergunta com outra pergunta. Tá, mas o que que é? Tais livre amanhã ou não tais? Não dá para explicar com o telefone, tá? Ah, é aquele negócio de Herbalife e não sei o quê. Por quê? O que que tu sabe de Herbalife? Tu gosta dessas coisas? Ah, não, não gosto. Por isso que eu estou te convidando. Entendeu? Cara, eu gosto, já trabalhei com Herbalife e tal, minha mãe trabalha. Por isso que eu estou te convidando. Entendeu? Outra coisa que acontece muito. Cara, tem que vender. Aí a pessoa fala, não, 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 não precisa vender. Aí o cara, pô, eu trabalho com venda, cara, não me interessa com isso aí então. O nosso negócio é venda também. O cara tem que vender, por quê? Tu gosta de vender? Gosto. Então por isso que eu estou te convidando. O cara tem que vender, por quê? Tu gosta de vender? Não, não gosto. Por isso que eu estou te convidando. Porque esse cara não gosta de vender, ele tem outra forma de ganho. Entendeu? Se o cara gosta de vender, excelente, ele tem várias formas de ganho. Ele pode vender o produto Monaví. Na última convenção, Eduardo Freia se adentou bem isso. Lá em Curitiba. Não foi, né? Curitiba, ele falou, o nosso negócio é venda também. Tá? Não necessariamente a gente precisa... A nossa estratégia, claro, no início, é de fomentar novos distribuidores, tá? Que a gente trabalha no crescimento das nossas equipes. Mas tem um cara em Fortaleza que ganha seis pau por mês vendendo energético. A gente pode fazer isso. Então pessoas que têm esse perfil de venda, ela vai ganhar dinheiro a mais com esse vendendo, os produtos do Monaví que são excelentes, tá? Então por isso que a gente tem que... Não pode tirar a pessoa do negócio, depois vai lá dentro. Tem um amigo meu que eu vi que ele tava pesquisando muito sobre a aposentadoria. Vira e mexe, ele fala, ah, eu quero me aposentar logo, não sei o que, bababá. E aí eu tava tentando formular uma forma de convidá-lo baseado nisso. Tipo, olha, eu quero te convidar pra uma apresentação de um plano de aposentadoria que é fantástico. Você quer conhecer comigo? O que vocês acham da abordagem? A gente fala sempre em negócio, eu preciso falar no tipo sobre negócio. Ah, mas o que que é? Ó, tem muita informação, muito número, eu tô com a apresentação, ela é visual, tu tem que ir lá em casa ver. Normalmente quando tu fala isso, tu começa a metralhar de informação, tu domina a conversa, né? Posso te esperar lá em casa? Aí tu pergunta uma coisa pra ele. Aí ele fica na obrigação de responder com a tua pergunta, daí, ah, tá, então eu vou. Raramente a pessoa faz duas perguntas, pra mim pelo menos, não aconteceu. Muitas pessoas perguntam o que que é, cara, apresentação é visual, tu tem que ir lá em casa amanhã, muito número, muito gráfico, posso esperar lá em casa? Tá, então eu vou. Essa é a tendência. Mas tu fala bem sucintamente, ah, preciso conversar contigo no negócio, tu tá livre amanhã, tu pode ir lá em casa amanhã às 8 horas, assim, não sei se rolou lá, né? Você quer complementar? Eu acho convite muito simples. Qual que é o foco do convite? Levar a pessoa. Como que você vai levar a pessoa? Mostrando que você tá muito empolgado com algo, que é a curiosidade, ponto final. Foca, a primeira coisa, de pé, pro ar circular, não com vida deitado, né? Passa essa energia pra pessoa e não tente explicar. O objetivo do convite é simplesmente levar a pessoa, se ela vai gostar ou não, é com ela. Vinte segundos, pega o parede de foto, risca, liga, comecei a queimar o dedo, liga. Meu convite é assim, ô João, tudo bem? Tudo? Olha aí, tudo. Cara, como é que você tá hoje à noite? Pô, hoje à noite? Não, tudo tranquilo, cara, preciso falar com você sobre o negócio. Oito e meia lá em casa, posso contar com você? Cara, mas o que que é, negão? Eu dava tudo pra te explicar pro telefone, mas não tem como que eu vou te confundir. Oito e meia, posso contar? Trinta segundos, só trinta segundos. Ó, preciso falar com você sobre o negócio, mas é, cara, não tem como explicar. Gostaria de explicar, mas não tem como. Isso! Ó, garotos, cara! É, então foca ali em... Foca ali! Me desculpa! Aí, pra te ligar, se a pessoa não estupou, se não é minha amiga, não conta...